Aqui Uau Jotunhai Conseguimos Que seja A freia que é a mãe dele E salve salve rapaziada Começando aqui mais um vídeo pra vocês Mas antes de tudo Já curte o vídeo aí Já se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Pra estar acompanhando sempre os próximos episódios Dessa nossa série aqui Cabulosa de God of War E bom Pra quem não assistiu o último episódio No primeiro comentário aí Fixado tem o link Ou pra você que preferir É só clicar aqui no card acima Manos, desculpa aí Que meu olho deu uma caçadinha aqui agora No último episódio, né A gente Mano, a gente teve uma briga aí Com o Com o Com o Baldur Mano E a gente vai ter que dar um jeito de Sair Daqui de Hellheim Do nada Dessa briga A gente veio parar aqui em Hellheim Mas com isso A gente tem que fugir de barco E tem espaço pra trabalhar Aqui tá cheio de coisa aqui Vai sair quebrando é tudo Quebrar tudo que tiver como a gente quebrar Eu vou quebrar O barco tá tudo pegando fogo Tá cheio de vida aqui também Não tem como que tá batendo aqui Não Aqueles dois negócios pegando fogo ali Não tem como a gente ir pro outro lado Pra cá tem como Aqui ó Ó, levantamos a vela Ótimo Mas não se esqueçam Esse barco só vai até parte do caminho O templo de Tyr fica perto do topo de uma cachoeira enorme O louco Infelizmente estamos abaixo dela Ou seja Mesmo chegando lá inteiros Temos que dar um jeito de subir a cadeira Os Vanir fizeram maior Na puta Pode voar Esquive Blavnir? É Porque foi feito pra voar Esse aqui não Seja como for Esse é o barco que temos Vai ser afinal Ai Rapaz Que isso aqui Tem que fazer isso aqui Cortamos Observe Ah, pera aí Alguma coisa aqui Ah, era do negócio mesmo E aí, mano Vai ter que fazer mais alguma coisa? Agora eu não faço a mínima ideia Do que a gente tem que fazer Tá, tem como pular aqui Subir aqui de novo Acontece o que? Olha isso, mano A gente tá subindo, velho É por causa do fogo Que tá aqui A gente tá flutuando mesmo Falei Que era o calor do fogo Na verdade eu falei que era o fogo Não o calor do fogo Pronto A gente chegou A gente Onde a gente devia Tá, aqui foi aonde a gente Tá, tem como pegar baú Não tem nada Na verdade Não é o que eu imaginei Tem que pegar esse baú Pedra da supremacia Pedra da supremacia de fogo Isso aqui Não é alguma coisa não O negócio aqui Me deixou curioso Aqui, ó Tá, agora a gente parou aqui E agora Não é aqui Tem um baú logo ali, mano Pronto O baú Tem como a gente pegar Agora eu não faço A mínima ideia Do que a gente tem que fazer Sinceramente Não tem como a gente descer mais Por ali Por aqui Esse negócio aqui do lado Também não Não tem como pular Ah, o barco tá preso ali Ali em cima O que que é isso? Nada Aqui, ó Boa Pula aqui pro outro lado Pula pra cá Mas a gente tá voltando pro O mesmo lugar, ué Não tô entendendo Tá, tem um outro baú ali Entendi Já entendi Já entendi Já entendi Calma aí, rapaz Tô falando demais Agora sim Agora sim A gente faz isso aqui, ó Pra gente poder ir pro outro lado Pula aqui Fez a boa Já desce Vambora Aqui E agora Agora a gente passa por aqui Que é o que abriu Aqui subiu, né Mano, mas isso era só pra um baú, cara Ataque único leve Mas isso era só pra um baú, mano E agora Será que a gente fica preso aqui? Ou vai correr pra cá logo Mano, esse negócio aqui Tá me encucando, velho Alguma coisa me diz Que é algo daqui, ó Disso daqui, entendeu? Tem como pegar isso daqui, não Ah, mas também é burra, hein Agora a gente tem que sair correndo Espere por mim Que isso, mano Aí, ó Atreus ajudando a gente Boa, Atreus Você sabe que acabou, né Mesmo que a gente volte a Midgard Você e Valdor Destruíram o único portão de Jotunheim Não temos opção E aquele menino Ele tá sofrendo demais A cabeça dele tá tão abalada Agora a gente tem que subir aquele dali, mano Tá, agora a gente vai ter que subir Não precisa ser tão esperto pra perceber Tá, a gente vem pra cá Porque ele tá preso aqui O que a gente vai fazer agora O que a gente vai fazer agora pra levantar esse daqui A gente conseguiu levantar aquele Descer aqui Posso ajudar? Agora é a hora O menino é forte mesmo Boa, garoto Agora é só a gente subir Livres não Nada de livre Perfúgia de Hellheim O que que é isso, cara? O que é aquilo de lá? Eu não sei Área descoberta Céus de Hellheim Hellheim Segure firme Agora lascou É, muito bicho desses vindo pra cá Tem um atrás da gente Tem um atrás da gente Um não, vários Tem alguma coisa aqui pra gente pegar A gente tá suave de vida por enquanto Vamos pegar esse Não tem como a gente pegar Agora tem Boa Tem que botar fogo aqui Colocamos fogo O cara tá apagando Aqui ó Esses caras aqui Ai, que que é isso, mano? É aqueles negócios que a gente viu lá Agora fodeu Agora lascou Nossa senhora Boa Conseguimos correr ali Boa É isso Ai, lascou Pronto, quebramos Bota só esse E agora a gente Levanta esse Arpão Agora vai ficar faltando Só mais um Arpão Não, tamo livre não Ou tamo É, parece que tamo Coisa boa Tá, tem mais Hacksilver aqui Mano, que que é isso, cara? Quanto tempo falta Pra chegar ao templo Vai bater de novo Se mantivermos Essa velocidade E o fogo não apagar Vamos chegar bem rápido, rapaz É, mas eu tô prevendo Mais bicho aparecendo Aí, ó Tô falando Tô falando Que eu tô prevendo Mais bicho aparecendo O cara tá me dando os nervos Sai fora Isso Cadê? Lá em cima Ai, tem que colocar aqui Ó, fogo aqui Ó Boa Tá, caiu mais um Agora tem que cair Esse daqui Vai morrer todo Toma Qual fogo? Esse aqui, ó Aí, lascou O cara não quer deixar a gente ir embora Não, velho Nossa, mano Que que é isso? Olha lá, velho Não para, mano Tá, botamos fogo de novo Pegamos vida Atenção mais A gente não tem opção E agora? Tô travado Tá, batemos esse Batemos esse Por que que eu tô travado, mano? Meu Deus Ou um trato? Só fogo que apagou o outro O cara quer fazer a gente cair de qualquer maneira, velho Sai fora Aí, ó Que que é isso? De novo, cara? Ah não, mano Meu Deus Tira Só tem que tirar esse E tirar o outro E tirar o outro Rápido Puxa maldita, viu? Aí, ó Aí Aí Boa Tem bastante Hacksilver aqui Tem alguma coisa aqui? Não tem Não tem Vamos ir pegando tudo Que a gente pode pegar aqui Tá, esse aqui a gente pode pegar Ó O bichão ali Ah, tem mais um aqui ainda Tá, deixa eu só pegar esses Hacksilver que tá aqui E a gente já atira E a gente já atira aquele Outra âncora ali Pronto Agora é só tirar essa âncora aqui, ó Boa Olha o tamanho desse bicho aqui, mano Vai fora Olha o tamanho O que que é isso? Tá maluco Você acredita que é magia? Deus me livre Deus me livre A gente tá subindo todo torto agora, né? A gente vai bater Certeza Olha, velho Já tô até prevendo mais coisas Meu Deus do céu Ó Tô escutando Olha ele aqui, ó Valeu que eu tava escutando Valeu que eu tava escutando Vai fora Isso vai apagar, não Ai, meu Deus do céu O que que é isso? Ai, meu Deus Tentando tomar cuidado, mimi Calma, não Tempo aí Tá vendo que é muito claro aqui pra mim, não Olha isso Tem mais cara aqui atrás Muito Vai que dá pra matar tudo Aí, ó Poder congelar botinho Faz arpão, mano Tá maluco Agora lascou Agora lascou muito Vou ter que usar minha fúria Vou ter que usar minha fúria Vou ter que usar minha fúria Não tem problema A gente faz isso aqui, ó Já sobe em cima dele Sai matando todos Não pise na boa Temos que tirar daquele arpão Vamos aí Boa Tem que subir aqui, ó E aí rapaz do céu, que loucura, que loucura quebrou a parte da frente do barco toda chegou a hora, filho veja só o que você fez meu deus do céu, puta merda até quando ele era mais novo o que é isso? vamos, temos que ir você viu não dá tempo, olha a gente deixou um monte de coisa pra trás que dava pra gente poder pegar e agora? nossa, que grande plano nossa senhora puta merda olha o barco indo embora olha o barco indo embora os dois são malucos câmera secreta de Odin é filho só agora que você percebeu que os dois é maluco tá o pai tá o filho dois psicopatas da cabeça tá, tem como abrir aqui tem como abrir tem como abrir tem como abrir isso aqui também deixa eu abrir aqui pra ver pra onde que vai aqui tem um baú beleza, vamos pegar aqui tem beleza novo pergaminho encontrado opa bônus a todos os atributos olho do reino exterior épico encantamento mano sincero pra vocês já vou trocar isso agora sério mesmo porque aqui ó nossa mas esse aqui ele é bom pra caramba ele é bom pra caramba aqui ó segure aqui por vários segundos concede fortificação causando uma repulsão explosiva após o próximo bloqueio opa sorte mas esse aqui é outra coisa viu nossa senhora muito bom muito bom tá vamos só vim aqui de novo desculpa aí rapaziada por tá aí trocando assim 6 6 o seu ah mano pior que tá tudo bom velho então deixa e aqui em habilidades a gente ganhou um um ataque novo né beleza a gente tá usando esse e a gente esse aqui foi o que a gente upou até o máximo esse aqui é bom esse aqui é físico não tá bom beleza rapaziada rapidinho desculpa aí sei que vocês não gostam quando eu começo a a mexer nesse negócio de amadura mas enfim vambora vamos agora abrir essa porta né mano vou terminar de quebrar aqui a ver se a gente não acha nada de interessante cadê esse fogo maldito aqui 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 boa 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 é isso é do odin isso é do odin não dá pra confundir o mau gosto dele e aí falando que o odin tem mau gosto o odin a gente é contra o odin né pelo jeito o odin é nosso inimigo olha só isso o painel que faltava sobre ti o odin deve ter roubado porque ele sempre tem motivos eu posso olhar vai aí cabeça olha aí pra gente ora mas que surpresa por que? o que significa? não faço ideia não é uma surpresa? cabeça bom esse é o tier viajando de algum jeito pode ser magia mas o que os gigantes tem a ver com isso pra fazer um santuário será que a gente vai ir pra magia pro mundo dos gigantes sem ser por aquele portal não são runas símbolos de outras terras significam guerra sim como este aqui eu conheço bem é o que é o seu símbolo os olhos eles são joias como os seus deve ser a dádiva da visão concedida pelos gigantes e leve mais perto e aí interessante olha o que que é isso muito interessante muito interessante o que é isso? são projetos ocultados por ti para que só ele tivesse acesso e os poucos em que os gigantes confiavam bem debaixo do nariz de Odin eu prometi levar vocês aí outro raio como assim cabeça disse que não tínhamos opções não entende cara Odin nunca desistiu e a gente também não deveria ele sabia que tinha uma pista aqui mas nós que encontramos esse projeto é pra chave de alguma câmara que te escondeu não sei onde vamos parar ou o que tem lá mas é um caminho como faremos a choque é melhor pedir para um anão e aí o o o o o o simbolo na porta do templo é um monte de runas juntas umidade concluído fuja de Helheim seja e volte para o reino de Midgard a gente tem que voltar pro reino e nossa senhora hein que surpresa surpresas atrás de surpresas viu rapaziada sério mesmo Estou cada vez mais impressionado, sinceramente, apaixonei por esse jogo Bora, bora subir agora É só você, acho que é só o Kratos que vê Ou ele viu e não quer falar nada Ou ele viu É, a gente vai ter que conversar com o Brock, provavelmente, né? Meus manos Vambora Baldo, nossa, mano E o Baldo está vivo ainda, velho Filho da Freya, da Bruxa Reino disponível, corre, Midgard é o centro dos reinos Para voltar a Midgard, pressione R Beleza Estava voltando para a Midgard, rapaziada Baldo é filho de Freya É mesmo? Fico chocado toda vez que ouço E ainda assim eu obviamente sei Mas quando penso em Baldo e Freya, eu... Mime? Sim, rapaz Freya Como é, cara? Cabeça Vale o ponto fraco de Baldo Baldo é invulnerável a qualquer ameaça, física ou mágica O que está acontecendo? Ele foi enfeitiçado para não falar o que sabe Eu fui? Eu fui! É isso mesmo! Quanto tempo será que isso faz? Desde que ela ficou com a minha cabeça Ou na época que eu descobri a fraqueza do Baldo? Sim, rapaz Ele descobriu a defesa de Baldo Ah, é? Mas Baldo é invulnerável a qualquer ameaça, física ou mágica Chega! Então existe um jeito Se ele nos perturbar de novo, vamos descobrir É isso, acabamos de descobrir que Baldo tem sim uma fraqueza Quer dizer, acabamos de descobrir não Sabemos que ele tem uma fraqueza Agora, só daqui mais pra frente Que iremos descobrir qual que é realmente a fraqueza dele Pode fazer isso Com um broque, rapidinho É uma arma Armadura Ou algum instrumento de guerra Já que sou o mestre disso Não? Então esquece Mesmo que eu quisesse fazer esse treco inútil Eu ia estragar minhas ferramentas Com uma coisa tão delicada e feminina É só revestir Uma soldagem com resíduo mineral Camadas finas Trocar o revestimento Beleza, espertão Grande encontro dos irmãos Um pedaço de resíduo mineral Na última vez que vi Minhas partes ainda enrijeciam Ah, mentira Isso é Como você Precisei sujar as mãos Bom, não fica aí parado Vamos nessa O que? Você? Aceita trabalhar em uma coisa que não seja árvore? Arma? Ah, bom Por que não? O que? Eu posso crescer também Ei, cuidado com o cabo Deixa o pulso solto Deixa o seu pulso solto Preciso de mais calor Estou surpreso agora Estou surpreso agora Você vai fortalecer mais esse aço? Não precisa Peguei três vezes em óleo de drogger Está vendo? Ah, que criativo Higiênico Olha só que espertinho Não pedarde para um novo drogger É? Não, mano Não, mesmo Aqui está Não esquece isso A freula A marca dos anões Ah, para de sorrir É bem perturbador É legal ver vocês juntos Mas A runa na sua marca ficou diferente Ah, é o preço Por reforjar o que quebrou Eu sabia Vocês dois se amam Ah, corta essa, mocinha Assim você me deixa meloso A nova é mais legal Não acham? Eu acho Temos trabalho a fazer Beleza Agora os dois irmãos estão juntos novamente Pega na mão dele logo assim Ah, esses dois, mano Se talvez que apareçam os dois Alguma coisa engraçada vai acontecer Encontre a porta misteriosa de ti E bom, rapaziada O episódio de hoje vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Mas antes de tudo Já curte o vídeo aí Já se inscreva no canal Ativa o sininho de notificações Para estar acompanhando sempre os próximos episódios Dessa nossa série aqui Beleza? Um abraço para todo mundo E fui! Tchau, tchau! 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 Obrigado.